Eu gosto mais dele do que da... Parabéns, né? Parabéns! Por quê? Ah, não sei isso, eu falei, gente. Muito bem! Mas, gente, pra que nem nesse momento, pra quem falar disso, gente? Sim, eu gosto dele no trabalho. Agora é o que no seu agosto? Deixa eu falar, porque ontem a gente mostrou a Sheila Carvalho, aquele corpasso aos 47 anos. Mas aí você fica pensando, qual é o corpo que eu preciso ter para entrar no biquíni? O seu. A Ana Maria Braga mostrou isso numa foto que ela estava fazendo stand-up paddle. Estava fazendo o quê? Stand-up paddle. O que é isso? É tipo um surf, só que com aquela... com o negócio do caiaque, do bote. Olha, ela falou de mãe, mãe, mãe. É super difícil. Nem. É, você tem que se equilibrar em cima dessa prancha. Tem que pegar essa motora, hein? É, e aí você vai com essa... esqueci como chama, gente, esse remo. Nem, remo, nem. E você vai se equilibrar. E ela postou a foto, falou que a foto não é de agora. É como ela desejaria estar numa viagem. Mas a Ana também já é uma pessoa idosa e com tantos problemas de saúde, que lógico... Olha lá o que curtiu aí, o Fábio Júnior curtiu a postagem. Você viu o... imagina se o Fábio Júnior curtiu uma postagem em mim. Fábio Júnior, que vegano é Maria!